S10 Catira, bruta e potente E aumenta! Onça Feícolos E aumenta! Vai aumentando o volume! S10 Catira, em nome de Onça Feícolos Alô, Grajaú! Logo, logo eu tô chegando por aí Pra gente fazer um agento! Pra gente fazer a festa acontecer! Pra gente fazer um agento! 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso?